Salve salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe E é nóis rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer o G Demorou meus manos? E é nóis rapaziada, tamo aqui numa nova versãozinha aí de MX Bikes meus manos Pra Android, fechou? Essa versão aqui foi lançada recentemente meus manos Que se chama MX Elite Grau rapaziada Muito, muito top meus manos, tava vendo aqui, tá ligado? Deu uma testadinha aqui em off antes de trazer pra vocês Demorou meus manos? E tá top a versão mano, papo reto mesmo de verdade Esse jogo aqui tem bastante novidades que muitos não tem meus manos, então acompanha que eu vou tá mostrando pra vocês Já tamo aqui no menuzão iniciar, tá ligado? Vou tá mostrando pra vocês um pouco das motos que a gente tem aqui Então é isso meus manos, acompanha, a gente já começa com essa 160 aqui ó, brasileirinha, tá ligado? Muito, muito top mano, tá com os protetorzão de mão, tá com os retrovisor original de 160 mesmo, tá com as pés de galinha E tá com o escape original, tá ligado? Muito, muito top meus manos Aí aqui nós temos essa 160, é isso mesmo? Não Aqui é 160 ou 150 rapaziada? Eu acho que é 150 hein mano, tô moscando Sei lá, acho que é uma 150 montada, ó o motor Tá vendo? Isso daqui já é um motor de 160, esse daqui parece ser um motor de 150 mano Aí temos aqui também essa 160 né, essa daqui deve ser, essa daqui é né, 160 Branca Aí temos a XRE rapaziada, Capitão América, uma das XRE aí mais top que tem Aquela das antigas, tá ligado? Mas eu prefiro a das novas, tá ligado? Que é a XRE Rally, vermelha Também temos aqui Tiger 800, muito, muito top meus manos Toda originalzinha aí ó, bonitona Aquele modelo véi Aí aqui temos BMW 310 né rapaziada Põe aí todo menor agora Esqueça tudo meus manos, que top rapa Ela tá com um bugzinho aqui na roda Mas daqui é de menos mano, importante a moto tá aqui e marcha Também temos aqui MT 03 eu acho que é rapaziada 03 ou 07 mano Não dá pra ver aqui na lateral E é isso, essas foram as opções de motos que a gente tem aqui por enquanto né Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis motos rapaziada, muito, muito top Mano, a gente aqui não tem a opção ainda de mexer no personagem né Tipo trocar camiseta, bermuda, capacete, tá ligado? É, ele não tá completo né rapaziada Não sei qual versão que é mano Não sei se é uma alfa Não sei se é um teste Demorou meus manos Então é isso, vamos tá pegando as 150 aqui pra gente fazer um teste Depois a gente pega um foguete maior Demorou meus manos, então é isso Aqui no menu só tem só essas duas opções né Garagem e sair Então vamos lá rapaziada Já chegamos aqui meus manos Dá um link como é que é top véi Ó, um analógico pra você mexer a câmera ó Pra cima, pra baixo, muito, muito top Opçãozinha de pular Aí aqui tem a opção de você Ah não, dá pra trocar o capacete aqui mano Olha que da hora rapa Ó que top mano Capacetamos ali esses dois Naquele modelo Aqui o botãozinho pra você entrar na moto Botãozinho pra você pular E aqui é pra você voltar pra casa mano Ó Ó as opções rapaziada mano Que top Nós já estamos aqui em cima da Da nossa 150 Vamos de marcha meus manos Acompanha rapaziada Ó o grau Eita que nós já logo saímos no grau Mano, olha isso Que top véi Segura G Vambora Rafa E aqui anda hein rapaziada Aí a gente tem essa outra opçãozinha de câmera aqui né Da frente ó Tem essas duas Câmera da frente e a terceira pessoa Primeira pessoa a gente não tem ainda Eita aí Segura mano Meu Deus do céu Quase que eu caio Esse mapa Esse túnel aqui né rapaziada Eu tava reparando mano Ele parece bastante aquele do GTA San Andreas Tá ligado Tem esses negocinho aqui no meio Aí ele Aquele túnel perto do aeroporto mano Que top rapa Não é tipo um mapa aberto né É só essa Essa pichinha aqui ó Eu acho Tá vendo Eu dei uma volta aqui Vamos ver A 160 tá andando hein rapaziada Ó 120 130 Segura Meu Deus do céu Eita Jesus Aí tem opçãozinha de cortar de giro Eu acho que é rapaziada Mano não sei Eu apertei ali ó Parece 1, 2, 3 mano Não sei o que que é rapaziada Esse aí se eu cortar de giro Sei lá Segura Toma Chamou Aquele modelo Tem um negócio rapaziada Tem aqui que é muito muito top Meus manos É isso daqui ó Dá uma liga Vou tá Vou tá mudando a câmera Ó que da hora Esqueça tudo rapaziada Mano que top véi Que jogo que tem isso Elite Moto 2 mano Olha aí Aí tem essa daqui né Que tem os braços cruzados em cima da moto Pra tirar aquela fotona chave Aí tem aqui também Ele raspando a mão ó Raspando a mão no chão Ó que da hora rapaziada Aí da terceira ó Tem um pesão no banco Dá um liga Vou logo mandar um ó Toma Ai calica Mano que top rapaziada Vamos ver se a gente consegue ralar a mão Puxou Aí ó Ah não Mano que chave véi Muito muito top rapaziada O jogo mano Não é tipo uma pegada simulação Tá ligado Igual é o MX Bytes mesmo pra PC Ele tem uma física aqui um pouco limitada né Um pouco durinha Mas vamos de marcha mano O importante é o jogo já tá aqui Tá ligado E ao passar do tempo mano Vai só lapidando rapaziada Vai mudando a física Vai mudando as outras paradas Tá ligado Mano Tá chave véi Papo reto de verdade Agora vamos tá pegando outra moto Rapaziada Pra gente tá testando mano Vamos lá então Estamos de XR em meus parceiros Ai calica Segura que essa daqui é Daqui é a do grau hein rapa Toma Ai calica Aquele modelo Olha não tem primeira pessoa aqui Mas o painel funciona rapaziada Dá um ligue Ah não Essa XR tá com uma câmera bugada E ela tem mais opções de câmera rapaziada Dá um ligue A 150 ela tinha só duas né Que era essa terceira pessoa E essa outra aqui ó Mas só que a da 150 era lá na frente ó Era essa Essa câmera aqui ó Essa daqui já tem quatro mano Quatro opções de câmera Tem uma terceira pessoa Tem essa outra aqui ó Do lado esquerdo Tem essa daqui que é pica uma primeira pessoa ó Mas só que tá atrás do personagem Tem essa outra aqui ó Do lado direito mano Que top véi Tá colocando uma animaçãozinha aqui Pra gente tá mandando um puro ó Mas é no banco hein rapa Segura Chamou Ai calica Mano que da hora rapa Olha isso mano Nem no MX Bike tem mano MX Bike tem só a opçãozinha né De você colocar o pé no banco E tirar a mão do Do guidom mano Mas tipo Colocar é É tipo cruzar as mãos Perna cruzada Arrar a mão no chão Ralar a mão no chão Não tem véi Mano que top véi Ó essa daqui ó Essa daqui já tem logo suicida Rapaziada Ai caramba mano Que da hora véi Olha mano Que top mano Segura Vambora filho Isso daqui é só pros rachador hein Toma Ai meu Deus do céu véi Que top hein rapaziada Aí tem o De ralar a mão no chão né Toma Falando tudo meus parceiros Vamos ficar sem digital Ai calica Ó agora ele desbugou rapaziada Ó a primeira pessoa mano E depois que eu Que eu coloquei essa animação Aqui ó Que o personagem ficou lá atrás Tá ligado Vamos ver Agora vamos botar ele ao normal É ó lá ó Vamos ver É isso mesmo rapaziada Tá bugadinha ainda Vocês podem tá vendo Mas é isso mano Tá muito muito top véi Recomendei pra vocês Vou tá deixando o link Pra você que quer baixar mano E testar E deixa sua opinião aí Abaixa rapaziada O que precisa mudar mano O negócio aqui Que eu mudaria rapaziada Era esse mapa mano Porque dá tipo Pra gente mandar pouco grau mano Aí ele tem bastante curva Tem umas descidas ali Eu tipo Recomendaria mesmo Se não fosse o mapa aberto Colocasse tipo Um aeroporto Ia ficar da hora mano Um hangar abandonado Um hangar abandonado Sei lá Um espaço Da hora Ou até uma rua do grau mesmo Tá ligado meus manos Ia ficar muito muito top véi E aí O que você achou rapaziada Curtiu mano Deixa aí nos comentários Já deixa seu like Se inscreva no canal Pra fortalecer Demorou meus manos E é nóis rapaziada Hoje trouxemos aqui né Essa nova versão Do MX Bytes Aí para Android E tá da hora mano Tá da hora de verdade Recomendo Tem bastante opções aqui Que outros jogos não tem É tipo as animaçãozinhas Dá pra você tirar umas fotos Da hora E é nóis meus manos Até o próximo videozão Valeu Falou E fui rapaziada É nóis